Diga, meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3Dus e aí uma coisa que eu escuto muito é o pessoal sempre se questionando mas por que que esse jogo não fez tanto sucesso, era tão legal, é tão bacana por que que ele não recebe um reprint, né? E aí recentemente eu vi no canal da Portal Games, né? o pessoal lá da editora comentando na experiência deles quais são os principais motivos pelos quais os jogos não recebem reprint e aí eu peguei um pouquinho do que eles falaram ali, né? Vou até deixar o link aqui, quem quiser ver aí o original peguei aqui, dei uma adaptada em algumas coisas pra realidade do Brasil e vou falar pra vocês os principais 5 motivos pelos quais os jogos não recebem reprint tá interessado? Então acompanha aí depois da vinheta Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd a loja de Bajé que entrega seu presente em qualquer lugar Bom galera, então vamos começar aí 5 motivos pelos quais os jogos não recebem reprint né? O primeiro motivo que você já deve imaginar é às vezes quando o jogo não vende bem muitas vezes o jogo tem uma determinada tiragem e aí uma parte dessa tiragem aí costuma ser vendida nos primeiros meses ali do lançamento do jogo e aí ele tem um tempo ali, que a pessoa fala que é tempo de prateleira que é o tempo que ele vai ficar disponível no mercado e às vezes tem alguns jogos que agarram ou seja, talvez não vendam tão bem nesse começo ou às vezes ele não tem uma saída boa depois e aí por conta disso às vezes foi um jogo que ficou muito tempo no estoque às vezes a editora teve que fazer ali uma liquidação, uma promoção ali pra liquidar com aquele resto e aí por conta disso não existe aí um interesse a editora não vê que existe mercado para um segundo reprint aí do jogo bom, o segundo motivo é um motivo que às vezes acabou o contrato da editora principalmente editoras no Brasil que fazem contratos com editoras de fora para lançar aquele jogo às vezes o contrato dessa editora era pra uma tiragem limitada ou num determinado período de tempo e às vezes acabou aquele contrato no Brasil a gente já teve casos aí de jogos que foram lançados por uma editora e depois, digamos assim, o reprint acabou saindo por outra editora por quê? porque acabou o contrato com aquela editora e acabou sendo lançada pela outra esse contrato, no caso de ser um contrato direto com o designer pode ter acabado o contrato com o designer e aí neste caso, às vezes o próprio designer não tem interesse de lançar novamente ou a editora não tem interesse de renovar e aí fica por isso mesmo e acaba não tendo aí um novo reprint do jogo bom, vamos para o terceiro motivo que seria aí quando acaba o contrato mas dá licença então às vezes é um jogo que ele é associado a uma licença às vezes de um personagem e essa licença tem um período um dos famosos casos desse caso de ter acabado a licença é o jogo do Battlestar Galactica que é conhecido por ser um jogo com as melhores implementações da mecânica de traidor é um jogo que vai sair mais por que não sai mais? o jogo é tão bom porque acabou a licença não tem mais a licença um jogo também que aconteceu isso que chegou no Brasil foi o Spartacus então o jogo teve uma saída bacana mas a editora, no caso, que estava lançando ele no Brasil não conseguia trazer, por exemplo, as expansões porque já tinha acabado o contrato lá fora que a editora que estava, digamos assim, vendendo os direitos do jogo tinha para poder lançar material do Spartacus e às vezes também é uma série aí que saiu meio de moda e tal e acaba não... a própria pessoa ali que vende aquela licença às vezes não tem o interesse de investir novamente no lançamento de produtos daquilo ali às vezes o cara quer fazer um reboot ou quer vender para outras pessoas e não tem interesse de explorar mais aquilo lá bom, um outro caso aí o quarto motivo aí talvez seja o caso aí mais do Brasil é que às vezes você depende de ter um reprint internacional isso aí principalmente para as editoras fazem a impressão, fazem a produção do jogo fora do Brasil normalmente o que acontece? a editora, obviamente, quer baratear o máximo possível o custo do jogo até mesmo para poder trazer para um custo mais acessível aqui no Brasil para que o jogo seja mais acessível para o público, significa vender mais então o que acontece? quanto maior a tiragem mais barato o jogo fica então às vezes, por exemplo numa tiragem internacional às vezes editoras de vários países falam assim ah, eu quero mil cópias eu quero duas mil eu quero cinco mil e aí junta isso tudo para fazer uma tiragem zona e isso daí ficar mais barato principalmente tem material que é impresso que tem a questão ali da língua mas tem muito por exemplo, miniatura e tudo mais isso daí também baratia bastante com tiragens maiores então muitas vezes a própria editora que vende a licença internacional ela quer um número mínimo de cópias no total para poder fazer aquela impressão e muitas vezes a editora às vezes fez muito sucesso o jogo no Brasil às vezes a editora está querendo trazer fazer um reprint para repor as cópias aqui mas ela depende desse reprint internacional que muitas vezes espera, espera, espera e não acontece então isso daí e às vezes, muitas vezes também às vezes até quando acontece atrasa muito não, mas por que eles demoraram tanto? às vezes é por causa disso daí e aí vamos para o último motivo que é às vezes você ter alguma moda que passou ou aquele jogo às vezes ele foi inovador naquela época mas aí depois de surgiram vários jogos similares e tal e aquilo ali por mais que às vezes o jogo tenha vendido bem na época do lançamento dele às vezes a editora tem a visão de que aquele momento se tiver um reprint do jogo não vai ter a mesma saída ou não vai ter a mesma aceitação do que no momento que ele foi lançado da primeira vez então por exemplo ultimamente aí a gente teve um boom aí de jogos no estilo que é o Row and Write aqueles que você escreve rola os dadinhos lá e tal e escreve temos até alguns ainda saindo mas teve um grande boom nesse estilo de jogo mas isso aí meio a gente teve até aí o print and play do Revolta em San Vilano que aí é gratuito para todos se você não conhece corra atrás mas às vezes passa moda e às vezes por mais que tenha lançado aquele jogo tenha estourado seja um sucesso a editora vê que se lançar de novo a moda já passou o hype daquele estilo já passou ou às vezes já tem outros jogos no mercado que às vezes tornaram aquele jogo em si deixaram ele um pouco para trás às vezes ele vendeu muito bem porque ele era o único daquele tipo ou foi o primeiro daquele tipo ou um dos primeiros mas aí acaba que rola uma inundação no mercado daquele estilo de jogo e às vezes já não é mais tão interessante né bom galera é isso a ideia desse estilo de vídeo é justamente trazer um pouquinho às vezes tem muita gente por fora de como o mercado funciona e tal e aí fica mas por que não traz é tão legal é tão bacana mas acaba sendo uma forma de comunicar vocês esclarecer vocês sobre essas questões aí o que você acha desse tipo de vídeo tem algum outro motivo que você acha que é importante eu deixei de citar deixa aí nos comentários e eu espero você no nosso próximo vídeo tchau